Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar Dois, o pedido, o caba pra fazer Ela deve ser pra você, eu gosto de me descarar A barriga, a barriga, a barriga, a barriga É fiel, ó comigo, você sai você quando eu tô me morando Chama-me, olhando, papando A barriga, a barriga, a barriga, eu fico louca, me pegando E ae, ae, no máximo, você sai como, meu putão A barriga, a barriga, a barriga, a barriga, a barriga, a barriga E ae, ae, no máximo, você sai como, meu putão E ae, no máximo, você sai como, meu putão Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar Dói Dói